Mais uma do Reino, é mais uma né? Brincadeira com os cara desse Boa noite citarela, onde longe dos perigos noturnos No DJ acende a vela, a drogada é baratinha nem doer Sente de longe a intenção dessa maluca Você, bebê, é mais doce que açúcar Não te provoco, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita que a vida é curta Sobe na garupa do foguete, cabra Fala pra os amigos, o homem é esse? A gente soca, não tu sobe pelas paredes De zero a dez e tu não perde o interesse Bota pulseira no camarote, brota na minha mesa, você pode Quer tomar balinha ou quer fumar da forte? Todos seus problemas relaxa que não resolve Tu só desce e sobe na ponta da nove Tu só desce e sobe na ponta da nove Mais uma do reino É mais uma, né? Brincadeira com os cara desse Boa noite citarela, onde longe dos perigos noturnos No DJ acende a vela, a drogada é baratinha nem doer Sentei de longe a intenção dessa maluca Você, bebê, é mais doce que açúcar Não te provoco, porque eu sei que você surta Melhor não perder tempo, aproveita que a vida é curta Sobe na garupa do foguete, cabra Fala pra os amigos, o homem é esse? A gente soca, não tu sobe pelas paredes De zero a dez e tu não perde o interesse Bota pulseira do camarote Brota na minha mesa, você pode Quer tomar balinha ou quer fumar da forte? Todos seus problemas relaxa que não resolve Tu só desce e sobe na ponta da nove Brota na minha mesa, você pode Quer tomar balinha ou quer fumar da forte? Todos seus problemas relaxa que não resolve Tu só desce e sobe na ponta da nove Ha ha Ha, ei dona base Aumenta o paredão aí Isso é mais um Vem que vem Ei, bom dia princesa Por favor senti na Glock Todos seus desejos Eu realizo a firma é forte Sei que tu se amarra Quando o meu ninja é de porte Até pergunto Quem é o dono da poste Nós é no view É de boca quebrada Contando forte Ligando pra nada Faça o que quero Minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paque Vai ficar muito lambrada Vai beber o whisky Vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Reino na base Reino na base Reino na base Amarra quando vê o ninja de porte Até perguntou Quem é o dono da poste Nós é no view É de boca quebrada Contando forte Ligando pra nada Faça o que quero Minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar lá em casa Vai fumar o paque Vai ficar muito lambrada Vai beber o whisky Vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Bebê eu sei que é pancada Eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Reino na base A putaria agora tem dono Reino na base Ai que delícia Ai que vixoto É o rino, é o rino No quarto bagulho sinistro Ela escula Achou o bonde Cargolha na putaria Dá pesar nos homens Se ela dá Nós empurra Nós empurra Se ela dá Nós empurra Só pancada bruta Se ela dá Nós empurra Se ela dá Só peada bruta Se ela dá Nós empurra Se ela dá Nós empurra Só pancada bruta Se ela dá, nós empurra, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Só piada bruta No quarto bagulho sinistro, eu te mostro como é que é Com os homens na putaria, dá pisa nas mulheres No quarto bagulho sinistro, ela escula, show o bonde Com as mulheres na putaria, dá pisa nos homens Se ela dá, nós empurra, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Só pancada bruta, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Só piada bruta, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Só pancada bruta, se ela dá Nós empurra, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Só piada bruta E não na base Que delícia Ai que gostoso É o reino, é o reino Ai que gostoso É o reino, é o reino Papo do reino Especialista experiente, conta notas O preferido né, por isso ela gosta Tempo passou, realizei todo desejo Mas nunca faltou nada, principalmente dinheiro Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai, joga a raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do reino Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Especialista experiente, conta notas O preferido né, por isso ela gosta Tempo passou, realizei todo o desejo Mas nunca faltou nada, principalmente dinheiro Então vai jogar raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai jogar raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Então vai jogar raba na peça do maluqueiro Entra na BM, diz é a BM do Rio Ela me mamando enquanto eu torro um baseado Eu te vi o pique, se tu faz o teu trabalho Papo do reino, reino na base Papo do reino, reino na base Tira as crianças da sala que esse som é proibido Saiu do apartamento, veio aqui broca comigo Final de semana eu tô curtindo o momento Final de semana eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Malandré é o gato na favela, eu sou um gênio Realizo teus sons e ainda jogo dentro Vai bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Fumando e fudendo, fumando e fudendo Papo do reino, reino na base Tira as crianças da sala que esse som é proibido Saiu do apartamento, veio aqui broca comigo Final de semana eu tô curtindo o momento Final de semana eu tô curtindo o momento Bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Malandré é o gato na favela, eu sou um gênio Realizo teus sons e ainda jogo dentro Vai bebendo e fumando, fumando e fudendo Bebendo e fumando, fumando e fudendo Papo do reino, reino na base Ai gostoso 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 Essa menina tá causando problema Os caratiça na hora não aguentar Joga essa bunda, rebola e concentra Eu quero ver, então vai Empurra nelas, empurra 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 Rapaz, do jeito que todo homem gosta Viva a putaria que é a maior rambosta Só você sabe fazer Empurra nelas, empurra 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 Ui Ei, não, rapaz Essa menina tá causando problema Os caratiça na hora não aguentar Joga essa bunda, rebola e consenta Eu quero ver, então vai Empurra nelas, empurra 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 Vai, vai Do jeito que todo homem é inestia Viva a putaria que é mais uma bosta Só você sabe fazer Empurra nelas, empurra 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 Ui Reino na base Reino na base Bota o colete que lá vai munição A fera Vé Sou protagonista desse filme dramático Chegou no brega a galera sentiu o impacto E vejo os critica, as refeta gosta Meu som toca na rua, mas que site de fofoca Uma noite de romance, não é compromisso Minha mãe sempre me disse, filho toma juízo E aí bebezinha vou te fazer uma proposta Entra na sua vida, mete a pique e ir embora Depois do pix todo mundo se revela As mulher manda, os homens cumprem a regra Num sapatinho só pra deixar o clima quente Menor favelado metendo nas influência Depois do pix todo mundo se revela As mulher manda, os homens cumprem a regra Num sapatinho só pra deixar o clima quente Menor favelado metendo nas influência Foda-se Reino na base Sou protagonista desse filme dramático Chegou no brega a galera sentiu o impacto E vejo os critica, as refeta gosta Meu som toca na rua, mas que site de fofoca Uma noite de romance, não é compromisso Minha mãe sempre me disse, filho toma juízo E aí bebezinha vou te fazer uma proposta Entra na sua vida, mete a pique e ir embora Depois do pix todo mundo se revela As mulher manda, os homens cumprem a regra Num sapatinho só pra deixar o clima quente Menor favelado metendo nas influência Depois do pix todo mundo se revela As mulher manda, os homens cumprem a regra Num sapatinho só pra deixar o clima quente Menor favelado metendo nas influência Foda-se Reino na base Papo do riru Isso é aquela mesma menina de antes, é? Caramba, chum de bola, hein? Coisa linda, esbelta queridinha da favela Pra sair com você lancei o cabelo e na régua Agora tá mais chique, fez repuffi com mais cara Seu perrengue chique, 100ml encada Vou aplicar na caixada siliconada Cabe lufando ao vento na garupa da 500 Descendo e subindo, subindo e descendo Cabe lufando ao vento na garupa da... Segura aí, segura aí, segura aí Vou aplicar na caixada siliconada 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 Evoluiu, hein? Isso é aquela mesma menina de antes, é? Vixe, evoluiu, hein? Caramba, show de bola, hein? Coisa linda, esbelta queridinha da favela Pra sair com você lancei o cabelo e na régua Agora tá mais chique, fez repuffi com mais cara Seu perrengue chique, 100ml encada Vou aplicar na caixada siliconada 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 Cabe lufando ao vento na garupa da 500 Descendo e subindo Descendo e subindo, subindo e descendo Cabe lufando ao vento na garupa da 500 Segura aí, segura aí, segura aí Vou aplicar na caixada siliconada 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 Isso é aquela mesma menina de antes, é? Vixe, caramba, show de bola, hein? Ainda bem que a gente se encontrou, hein? Tá de brincadeira, né? Ela é de maneira Desde fevereiro, muita putaria Lá tá balançando no beco, rolando o xia Fala o que eu faço pra nadar, vai fazer o sérvio Deixa eu te socar atrás do trio anesp Deixa eu, deixa eu te socar, atrás do trué Na minha sorte grande, a piranha caiu do céu E me mamou a noite inteira Viver de emoção, ganhar o meu xerecão E futei a noite inteira Trepadeira Trepadeira Depois trepadeira Ela é trepadeira Quando eu tô de nervosa, ai pai, tô estresse Quando eu tô de nervosa, ai pai, esquece É o presente de Deus, casta larica, sempre pés É o presente de Deus, casta larica, sempre pés É o presente de Deus, casta larica, sempre pés Quando eu tô de nervosa, de nervosa, de nervosa, de nervosa Quando eu tô de nervosa, ai pai, esquece Ei malícia, até que soja, né putaria, vai gostar É o pelação, cara Malícia no beat Mês de fevereiro, muita putaria Lá tá balançando no beco, rola nojia Fala o que eu faço, para dois fazer o sexo Deixa eu te socar, atrás do trio elécio Deixa eu, deixa eu te socar, atrás do trio elécio Minha sorte grande, a piranha caiu do céu E me mamou a noite inteira Viver de emoção, ganhar o meu xerecão E curtei a noite inteira Trepadeira 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 Quando eu tô de nervosa, ai pai, esquece Quando eu tô de nervosa, ai pai, esquece Eu tô de nervosa, né putaria, vai gostar É o pelação, cara Palícia no beat Reino na base Mais um Bactéria Menina de prédio Criada com vó no cadeiro, um ano secreto Abre a mala, desce, desce, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Maroc, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Salveiro, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Toda madruga ela quer cometer loucura Vem pro baile me procura, afim de uma aventura Pra ela eu sou a cura, meu foguete é viatura Vem com a tropa da Medusa, eu dou presente a tua altura Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Salveiro, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Salveiro, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Reino na base Bactéria, menina de prédio Criada com vó no cadeiro, um ano secreto Abre a mala da S-Dash, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Salveiro, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Salveiro, que ela desce Reino na base Bactéria, menina de prédio Criada com vó no cadeiro, um ano secreto Abre a mala da S-Dash, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Maroc, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Salveiro, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Toda madruga ela quer cometer loucura Vem pro baile, me procura Afim de uma aventura Pra ela eu sou a cura Meu foguete é viatura Vem com a tropa da Medusa, eu dou presente A tua altura Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Salveiro, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Salveiro, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Reino na base Mais um Bactéria, menina de prédio Criada com vó no cadeiro, um ano secreto Abre a mala da Salveiro, que ela desce Vem com a tropa da Medusa, eu dou presente A tua altura Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Salveiro, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US Abre a mala da Maroc, que ela desce Abre a mala da Salveiro, que ela desce Abre a mala da Hilux, que ela desce Tá valendo nada, igual carteira de US